Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e bem-vindos a mais um vídeo de notas de manutenção de Apex 7 aqui no canal, sendo esta a manutenção do dia 18 de julho de 2024, onde sim os servidores serão fechados para que o conteúdo seja inserido. A previsão de agora é meia-noite até as 7 horas da manhã, podendo terminar antes ou prolongar. E eu confesso não ter entendido de forma alguma o tempo dessa manutenção. O tempo previsto de 7 horas é muita coisa, porque quase não tem conteúdo, não está vindo evento de verão, não está vindo absolutamente nada realmente relevante, nem mesmo o balanceamento que entra é relevante. Eu fiquei tentando entender o que acontece. O mais relevante, na verdade, é na próxima semana, depois do banner da ML Luna, que por sinal, recomendo que vocês peguem, que entra aí um banner, entre aspas, especial com algumas personagens mais recentes. E eu fiquei assim, tipo, ué... Vamos lá, então deixa a curtida no vídeo. Começarei falando do primeiro conteúdo, que é o evento de reforço de final de semana. Então, do dia 19 para o dia 20, todos os altares espirituais abertos e também o dobro de runas. Do dia 20 para o dia 21, 30% de ouro, 50% de material de caçada e também o aumento do drop de equipamento na fenda. Do dia 21 para o dia 22, 50% de ponto de aventura e 30% de experiência. E do dia 22 para o dia 23, nós teremos todos os reforços acima ao mesmo tempo, ok? Lembrando que na loja também entra o pacote da Paixão em Chamas, caso vocês queiram comprar. Faz tempo que eu nem olho para esse pacote, porque a Smilegate deu tanta folha que eu estou com cerca de 500 na minha conta principal. Então, fiquei olhando e falei, ok. Um outro conteúdo que entra é um evento de login do dia 18 até o dia 1 de agosto. Quem logar receberá no correio uma ilustração, essa daqui, da colaboração musical, foi o vídeo, entre Epic Seven e a Eric Kanna. Então, dá para usar essa ilustração. Olha, essa ilustração eu achei muito linda e é uma pena que a Eric Kanna não entra como uma personagem em Epic, porque realmente é muito lindona. Eu gostei para caramba dela. E agora sim, vamos para o conteúdo de fato do jogo. O primeiro que entra é o balanceamento das personagens. Então, vamos lá. O Púrpuro Rélico, a Vivian Sábia da Floresta. Vamos lá, eu coloquei vídeo aqui no canal, tá? Caso vocês queiram ver, está tudo traduzido bonitinho para vocês. A Iuna, inclusive a Vivian está dando aquela tio tio na cabeça, porque a gente não sabe se a Apolitz estará ou não bloqueando a metade do recurso dela no início da partida. Então, vamos lá. Tem aqui a Tierra do Espírito Livre, a Mercedes, a Camila, o Eiter. E é isso aí, beleza? Dá uma olhadinha no vídeo que eu postei anteriormente. O próximo conteúdo é o anúncio, que também já tinha sido feito na semana passada, do fechamento da temporada de GVG. Então, sexta-feira agora é a última, acabou. Então, entra a pré-season e não tem data ainda da season, ok? Na sequência, a chance aumentada da 15 mais o alabastrão, lembrando que chegou no 120, não pegou o 121, é garantido. Vai do dia 18, amanhã, após a manutenção, até o dia 25. Também, o Artefato vai para a loja de pós, caso vocês queiram comprar. Ela é uma personagem excelente, apesar de não estar tão presente no meta, o que não faz sentido, na real, porque ela é super forte. Então, é isso. E, gente, eu posso dizer que é isso, acabou. Afim de aumentar o tempo de vídeo, eu colocarei gameplay no PVP que eu farei agora. E é isso, beleza, pessoal? Vamos lá, pessoal. Primeiro PVP aqui. Então, o que acontece? No time, meu oponente tem um monte de gente crítico, tem tudo que atrapalha minha vida, inclusive a Laia. Porque querem bloquear para que eu não use a ML Luna. Posso usar a ML Luna aqui? Com certeza, porque eu posso dar um cleave com o ML Lude. Porém, usarei a ML Polites, o Genua, a minha ML Senia também, né, já que tem do outro lado, e uma Sinfo Angélica, que eu acho que dá para counterar bem tranquilamente esse time. Sinfo Angélica ali atrás. E aí, pessoal, o importante é só tirar o anticrítico, na real. Olha só, aqui, ela virou o alvo principal. Olha só, agora com o Genua, a gente vem aqui. Ah, aqui mesmo, S3. Olha só, a Anjélica vira alvo, com isso eu consigo matar o time dele inteiro. Olha só, a Anjélica vira alvo, com isso eu consigo matar o time dele inteiro. Ó, bem, bem tranquilo. Ó, agora ela fica imune a tudo. Hum... 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 Se ele não me encher, ele te atingue, eu vou ele. Hum... Ahn... Ahn... Ok, aqui ó... Ahn... Ahn... Ok, aqui ó... Ahn... Sem problema, porque se ativa-lo... Vantagem pra mim... Ele ainda dará um tapa a mais, ó. Uhn... Hum... 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 dela, que ele é bem tranquilo. Na realidade, a maioria da defesa agora estão bem nesse naipe. Obviamente, na minha dual não é tão fácil né, mas na principal ódio é isso daí, basicamente genua, politis e mais um. Bora pra mais um. Acabou que eu nem mudarei o time pessoal. Olha só, aqui é a mesma coisa, da pra deixar assim vangélica, matar o arbi logo de cara, Então, só vantagem. Eu uso bastante atualmente assim com a Angélita. Mas é porque acontece, como ela não morre tão fácil, literalmente. Por exemplo, a Briséria, obviamente, é muito melhor na maioria das situações. Mas como ela não morre, olha só. Ela fica imortal por três turnos. Isso é muito fácil de realizar os ataques. Tem também que conseguir se livrar. E aí, olha. Tem o bloqueio de reviver já. E aí, eu lembro que eu falo. Aqui não faz diferença, porque se bater em área e ativar a minha senha é bom para mim. Ok. Olha só. É como eu falei para vocês. Ok, ok. Todos são três pontos. Onde está ele? Não esqueci a que você esqueça de alguém suja detetarygarde E o dobro é desesperado com um Tino. Não se esqueça, mas beleza. O que será? Sim, eu estou usando um Tino... O que será a minha? Eu tenho que teriado o que a minha sua vida. Tá vendo bem? Os dois ficam no imortal, acaba não sendo trabalhoso. Vamos pra última. Pronto, pessoal. Terceira e última, aqui o que eu farei. Colocaria o Kral na retaguarda pra receber dano da Selene. E, na verdade, talvez seja até mais interessante colocar aqui, por exemplo, o Genua. Meio que a variação é pouca, né? Uma vez que eu só preciso esperar o Genua realmente apanhar em área. E, por fim, aqui o Mediador pra justamente usar a habilidade, ativando a Selene. Tem aí suas vantagens. Vamos assim mesmo. A variação tá pouquíssima, na real. Hum, olha, isso aqui não foi legal. Essa Luna tá muito lenta, tá muito lenta. Assim, quando eu falo muito lenta, é assim, muito. Tá, tá até um assustador. Quão lenta ela tá. Bom, matar não mata. E, por isso, eu vou mostrar o que é que é o Genua. Eu tenho 5 anos, mas eu não quero que ela use a habilidade. Poderia finalizar com a Luna, também. Com a Luna, não. Com a Senna. Mas não para a grande diferença. Eu não quero que eu venha a ter uma grande diferença. Eu não quero que eu venha a ter uma vez. Eu não quero que eu venha a ter uma vez. Aqui ó, a diferença vem agora. O que é que eu venha a ter uma vez. Eu não quero que eu venha a ter uma vez. Não tenho uma vez antes. Bem, vamos lá, vamos lá. Nós vamos ver o último lado. Eu vou dar um pouco mais. É difícil de ir, cara. É um cara de galo. É um cara! E a Senia solta a sua habilidade logo na sequência. Olha só, então aqui o Soul Burn e o Genua finaliza. Bem tranquilo. Então a gente força ali a barra para que a Senine justamente ataque e ative a minha Senia. Beleza pessoal, é isso. Lembra de deixar o curtir, inscrever-se no canal e ativar o sininho. Até breve, tchau tchau.